Não tenha piedade, pode ir embora, ficarei aqui Estou pressentindo, é chegada a hora, você vai partir Tentarei ser forte na batalha contra o meu desavor É melhor assim, que prender alguém que não me tem amor Aqui nesta casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for focar, vou lembrar você Porém só me resta chorar escondido, para ninguém ver Não tenha piedade, pode ir embora A vida é assim Você não tem culpa de não me amar, não gostar de mim Essa é a lei, sempre quando a gente entrega o coração Termina sozinho, chorando a mágoa da desilução Aqui nesta casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for focar, vou lembrar você Porém só me resta chorar escondido, para ninguém ver